Eu é minha mãe, eu é, eu é que é meu pai, eu é, eu é, me deu força Para poder viver, eu é, me deu força para poder viver Quando entrei na floresta, pedi licença para entrar Eu fui recebido por meu pai, o Senhor Eu é minha mãe, eu é, eu é que é meu pai, eu é, eu é, me deu força Para poder viver, eu é, me deu força Para poder viver, eu é, me deu força Que faz a gente viajar, é meu pai, eu é, eu é, eu é que é meu pai Eu é, eu é, me deu força para poder viver Eu é, me deu força para poder viver Quando estiver chorando por alguém te abandonar Estou aqui bem perto, contigo eu vou ficar Eu é minha mãe, eu é, eu é, eu é que é meu pai, eu é, eu é, eu é, me deu força Para poder viver Eu é, me deu força Para poder viver